Eu não vejo. Por quê? Porque eu não vejo, porque é o que eu disse a você no instante. Bota gente lá que não dá valor ao que é de Delmiro. Não, eu vou dar valor a fulano que é de fora. Você pra um músico, pra melhorar as coisas do músico aqui, pra festa, pra isso, pra aquilo, não vai botar toda semana pra tocar, não. Mas dá valor. Demilson, tu vai tocar tal canto, quanto é, x, beleza, vai tocar. Não, eu chegar aí, é de mil, tu vai tocar, vou, quanto é, tanto. Não, pra ir do tanto, por quê? Não dá pra ir de mil, você nem pagar o carro. Não, então tem muita gente, pra ser secretário de cultura, pra ser secretário de que for, que dê valor ao pessoal da cidade. Porque a gente tem artista aqui, a gente tem, a gente tem tudo. Nós temos som profissional, nós temos artistas bons em Delmiro, governo, todos os estilos. E a juventude também é muito bom agora. Nós temos artistas aqui pra todos os estilos. Pra serestra tem, tem eu, tem Rinaldinho. Tem o Igor agora, tem um garoto bem estourado, né? Quer dizer, tem, aí vem Igor, vem Ivaninho, vem Plicinho, vem Bruno, quer dizer, é de mil, aí vem as bandas de pagode que dê em Delmiro, tem muita banda boa, querendo ver, não deixa de eles já botar as bandas em Delmiro pra tocar. Rinaldo, e aqui Delmiro pra ver, tá sendo, os músicos aí, o Sandrinho, nós temos que dar os parabéns a Sandrinho. Isso. Quer dizer, então quando sai, quando o músico de Delmiro sai daqui, chega lá fora, tem valor. Tem valor, isso. O Sandrinho e Chico... E por que Delmiro não dá valor? Por que você chega, quem é que vai tocar? Não, não é nada. Eu quero aqui, pelo amor de Deus, bota as bandas aqui prestam. Quer dizer, infelizmente, eu já vi pessoas fazendo isso já, infelizmente. Sandrinho e Chino foi destaque em São Paulo com aquele concurso de guitarristas. Ganhou, tirou em segundo lugar. Foi, foi. Era pra ser o primeiro por pouca coisa. Pouca coisa, perdeu. E o que o Reginaldo realmente falou, é verdade, tem muita gente que não valoriza. Sai daqui, né? Não valoriza. E tanto é que se fala, tanto, ah, que só toca aquela banda, aquela banda, aquela banda, no fim, acaba. Por quê? Um quer crescer melhor do que o outro. Eu já vi, aqui na Melúvia, bandas, bandas pequenas, bandas de forró. Um querer comer o outro. Ah, bandas atuais agora! E isso me deixa preocupado. É uma desvalorização. Reginaldo canta um aí, Edmilson, vai de violão. Cantar agora. Com o desafio. Manda ele. Vai. 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 Vai.